Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Mutirão Cidade Limpa elimina mais de 11 mil focos do mosquito da dengue durante o final de semana no shopping parque. A vacinação contra a gripe é ampliada na cidade para outros grupos prioritários. E ainda, estádio Parque do Sabiá vai receber o jogo entre Tombense e Palmeiras pela Copa do Brasil no dia 26 deste mês. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música Mais uma ação importante de reforço no combate ao Aedes aegypti e ao avanço das doenças transmitidas pelo mosquito na cidade. O Mutirão Cidade Limpa da Prefeitura de Uberlândia chegou ao bairro Shopping Park neste último fim de semana. Em dois dias, mais de 11 mil focos do mosquito transmissor da dengue foram eliminados e quase 800 toneladas de resíduos coletados para descarte adequado. A Secretária Municipal de Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, destacou que o trabalho também envolve conscientização. E você, lógico, vai contribuir durante todo o ano para isso. Sempre mantenha o seu quintal limpo, porque é lá que está o maior risco da presença do foco do mosquito. Já o coordenador do Programa Municipal de Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes, José Humberto Arruda, reforçou o apelo para que a população se conscientize. Mas existe um ator em tudo isso que é preciso se envolver. A população, nós precisamos, com todo esse aparato que temos aqui hoje, fazer a retirada dos objetos que estão no quintal retendo água. Embalagem plástica, pedaço de lona, pedaço de brinquedo, panela, lata, tudo isso precisa ser entregue para eliminar essa parada que a água faz em cada quintal, dando ali a oportunidade de reprodução para o mosquito. A participação da população é fundamental. Nos últimos dois dias, 45 lotes foram roçados, totalizando uma área de 65 mil metros quadrados. A coleta de materiais descartados entre resíduos da construção civil, massa verde e volumosos, alcançou a marca de 719,51 toneladas coletadas e encaminhadas para o descarte correto. É importante que a população continue colaborando e faça sua parte, independentemente da força-tarefa. O Mutirão Cidade Limpa segue nesta semana no Shopping Park, com equipes das Secretarias de Obras, Saúde, Serviços Urbanos, Trânsito e Transportes, além do DEMAI. O trabalho envolve maquinários e equipamentos para execução de operação tapa-buraco, sinalização, capina, roçagem, fumacê, hidrojateamento de vias, cata-treco, coletas de lixo, entulhos e de recicláveis, além de visita de agentes de endemias, entre outros. A Prefeitura de Uberlândia amplia a vacinação contra a gripe na cidade para outros grupos prioritários. Para minimizar as complicações decorrentes das infecções causadas pelo vírus da gripe, principalmente no inverno, a Prefeitura de Uberlândia ampliou o público prioritário para receber as doses do imunizante. A partir desta segunda-feira, dia 17, gestantes hipoérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, podem procurar uma das 74 salas de vacina do município. A vacina da gripe na rede pública é trivalente, ou seja, protege contra três tipos de influência, de influência, a H1N1, a H3N2 e a B. Para se vacinar, é recomendado que a pessoa leve documento de identidade, cartão de vacina se tiver, e um documento que comprove situações como comorbidade e deficiência permanente. A vacinação ocorre nas salas de vacina das unidades básicas de saúde da família, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Nas unidades de atendimento integrado às UAS dos bairros Tiberi, Martins e Planalto, das 8h da manhã às 9h da noite. E nas unidades básicas de saúde às UBS, das 8h da manhã até às 6h30 da noite. Já nas unidades básicas de saúde dos bairros Tocantins e Brasil, o horário foi estendido, sendo das 8h da manhã até às 9h da noite. Estádio Parque do Sabiá vai receber o jogo entre Tombense e Palmeiras pela Copa do Brasil. O prefeito Adelmo Leão anunciou, ao lado de representantes da empresa RNGD, consultoria de negócios, que o estádio Parque do Sabiá vai receber no dia 26 de abril, às 8h da noite, a partida de volta entre Tombense e Palmeiras pela Copa do Brasil, com o mando de campo da equipe mineira. Na partida de ida, disputada na última quarta-feira no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Tombense pelo placar de 4x2. Informações sobre a venda de ingressos para o jogo em Uberlândia devem ser anunciadas nos próximos dias. O jogo é mais um grande evento realizado no nono maior estádio do país, de acordo com o ranking da Confederação Brasileira de Futebol. Administrado pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer Afutel, o local completou 40 anos em maio do ano passado e se consolidou ao longo dessas quatro décadas como um dos principais espaços esportivos do país. O Procon Móvel começa a semana no centro de Uberlândia. O serviço itinerante da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor vai atender os consumidores na Praça Tubal Vilela nesta segunda e terça-feira, sempre do meio-dia até às 5 da tarde. A partir de quarta, dia 19, o veículo segue para o bairro Jardim Brasília, na Avenida Constelação, 805, onde fica até quinta-feira, dia 20. Na sexta, dia 21, o atendimento será interrompido por conta do feriado de Tiradentes. Pelo Procon Móvel é possível tirar dúvidas, abrir reclamações e denúncias, além de receber orientações sobre os direitos do consumidor. Para abrir um procedimento, leve cópias dos documentos pessoais, dos contratos firmados entre as partes e comprovantes da aquisição. Recado importante. Os contribuintes que ainda não quitaram o Imposto Predial e Territorial Urbano e PTU de Uberlândia têm até amanhã, dia 18, para pagá-lo com 5% de desconto. Após esta data, não haverá desconto para o contribuinte que também possui a opção de parcelamento do imposto. O IPTU pode ser dividido em até seis vezes, com vencimento da primeira parcela em 29 de abril. Os carnês foram entregues pelos correios, porém é possível emitir a guia pelo portal da Prefeitura ou na plataforma de atendimento do Centro Administrativo Municipal. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Fernando Natalho. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.